As vésperas de mais um feriadão, a Operação Lei Seca foi retomada na noite de ontem no Rio de Janeiro com novos protocolos. Devido à pandemia, a abordagem precisou ser modificada para manter o distanciamento entre agentes e motoristas. A reportagem é de Viviane Nascimento. O procedimento na Blitz mudou. Os agentes agora usam máscara e face shield. Totens de álcool gel são usados com frequência, assim como a higienização dos equipamentos. Agora, dois tipos de etilômetros são usados. O primeiro passivo detecta a presença de álcool no organismo, mantendo a distância. Uma barreira de acrílico separa o agente e o motorista. Apenas se o resultado for positivo, o condutor precisará soprar no tradicional bafômetro, usando bocais descartáveis. Muda a concepção da abordagem, muda a maneira de testagem, enfim. Toda a operação, ela realmente teve que se readaptar ao nosso dia a dia de pandemia. De acordo com os organizadores, a Operação Lei Seca tem dois eixos, fiscalização e educação. Essa abordagem educativa, que antes era feita com proximidade e entrega de panfletos, também foi modificada. Precisamos nos reinventar nesse momento, porque nós podíamos colocar nossos agentes expostos aos riscos da pandemia. Eles foram colocados em home office e nós começamos a bolar um trabalho realizado através de palestras virtuais. As pessoas estão voltando com garra total e nós estamos conseguindo diversificar as atividades. Com as medidas de isolamento social praticadas durante a pandemia, o número de mortes em decorrência de acidentes de trânsito chegou a cair em até 26% no mês de abril. Mas com a flexibilização e a retomada de atividades, especialmente reabertura de bares e restaurantes, esse número voltou a subir. Os meses de julho e agosto apresentaram índices ainda maiores que o do ano passado, com mais de 300 mortes. A flexibilização voltando agora é um momento importante e crucial de volta também na Lei Seca. A gente pode tentar manter tanto o equilíbrio na enfermaria, no acesso à emergência que está sobrecarregada, tanto como o Leite Dito aí. O objetivo é a gente tentar que isso não aumente, um momento tão importante que a gente está conseguindo, de uma maneira bem dificultada, manter o equilíbrio para poder a gente não ter mais necessidade de mais equipes, de mais insumos, que a gente está controlando para poder manter como está tendo o momento de hoje. A gente de educação da operação, Elaine, sabe da importância de se evitar a combinação carro e bebida. O meu acidente, ele aconteceu em 2003, eu não tinha bebido, eu estava indo para casa e um motorista embriagado, totalmente louco na estrada, fez uma ultrapassagem indevida, vindo a colidir de frente comigo. Ele tentou fugir, foi abordado mais à frente, mas com ele não aconteceu nada e eu fiquei um ano e nove meses dentro de um hospital, fiquei paraplédica, além de outros danos na saúde e a pessoa quando fica paraplédica não é simplesmente ficar sentada numa cadeira de rodas, é uma nova vida, é uma outra vida que eu tive que reaprender. Então é isso que a gente tenta passar para as pessoas, o perigo de beber e dirigir. Mesmo os motoristas parados reconhecem a importância do retorno da Blitz. Eu acho que essa é uma atitude extremamente válida, principalmente sabendo de todo o histórico que já aconteceu de acidentes, mortes de transiuntes que, enfim, não tem nada a ver com pessoas que dirigem alcoolizadas, né? Eu acho que é uma atitude extremamente válida e importante para a segurança. Eu acho que a lei seca é uma das poucas operações que deram certo justamente pelo critério educativo. Então, já que está voltando a abrir, já que está voltando a ter uma falsa sensação de que as coisas estão voltando ao normal, então que volte a lei seca junto com as precauções legais para que a sociedade se sinta protegida. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.